Era uma vez um pobre pescador em sua mulher, eram pobres, muito pobres, morava numa choupã na beira-mar, num lugar solitário, vivia um dos poucos peixes que ele pescava, poucos, porque de tão pobre que ele era, ele não possuía barco, não podia aventurar-se ao alto mar, onde estão os grandes cardeões, tinha de se contentar com os peixes que apanhava com os anzóis ou com as redes lançadas no ralos, sua choupona de pau a pique era coberta com folha de palmeira, quando chovia, a água caía dentro de casa e os dois tinham de ficar encolhidos, agachados no canto. Não tinham razões para serem felizes, mas a despeito de tudo, tinham momentos de felicidade, era quando começava a falar sobre seus sonhos, algum dia ele teria sorte, teria uma grande pescaria ou encontraria um tesouro, então teria uma casinha branca, com janelas azuis, jardins na frente e galinhas no quintal. Eles sabiam que a casinha não passava de um sonho, mas era tão bom sonhar, e assim sonhando, com a impossível casinha azul, eles dormiam felizes, abraçados. Era um dia comum, como todos os outros, o pescador saiu muito cedo com seus anzóis para pescar, o mar estava tranquilo e muito azul, o céu lindo, a brisa fresca, de cima de uma pedra lançou seu anzol, sentiu um tronco forte, um peixe estava preso no anzol, lutou, puxou, tirou o peixe, ele tinha escamas de prata, com barbatanas de ouro, foi então que o espanto aconteceu, o peixe falou, pescador, eu sou um peixe mágico, anjo dos deuses do ar, devolva-me ao mar, que realizarei o seu maior desejo. O pescador acreditou, um peixe que falava, deve ser digno de confiança. Eu e minha mulher temos um sonho, disse o pescador, sonhamos com uma casinha azul, jardim na frente, galinhas no quintal, e mais roupa nova para minha mulher. Ditas essas palavras, ele lançou o peixe de novo no mar e voltou para a caça, para ver se o prometido acontecer. De longe, no lugar da chupana antiga, ele viu uma casinha branca, com janelas azuis, jardim frente, e galinhas no quintal, e a frente dela, a sua mulher com um vestido novo, tão linda, começou a correr, e enquanto corria, pensava, finalmente nosso sonho se realizou, encontramos a felicidade. Foi um abraço maravilhoso, ela ria de felicidade, mas não estava entendendo nada, queria explicações, e ele então lhe contou do peixe mágico, ele me disse que eu poderia pedir o que quisesse, e, então, eu me lembrei do nosso sonho. Houve um momento de silêncio, e o moço da mulher se alterou, seu sorriso ficou sério. Ela olhou para o marido, e pela primeira vez, ele lhe pareceu imensamente tolo. Você poderia ter pedido o que quisesse, e por que não pediu uma casa maior, mais bonita, com varanda, três quartos e dois banheiros? Volte, chame o peixe, diga-lhe que você mudou de ideia. O marido sentiu a repreensão, e sentiu-se envergonhado. Obedeceu, voltou. O mar já não estava tão calmo, tão azul. Soprava um vento mais forte. Gritou, peixe encantado de escamas de prata e barbatanas de ouro. O peixe lhe apareceu e lhe perguntou, O que é que você deseja? O pescador respondeu, Minha mulher me disse que eu deveria ter pedido uma casa maior, com varanda, três quartos e dois banheiros. O peixe lhe disse, Pode ir. O desejo dela foi atendido. De longe, o pescador viu a casa nova, grande, do jeito mesmo como a mulher pedira. Agora ela está feliz, ele pensou. Mas ao chegar à casa, o que ele viu não foi um rosto sorridente. Foi um rosto transtornado. Tolo, mil vezes tolo. De que me vale essa casa, nesse lugar ermo, onde ninguém a vê? O que eu desejo é um palacete, num condomínio elegante, com dois andares, muitos banheiros, escadarias de mármore, fontes, piscinas e jardins. Volte, diga ao peixe desse novo desejo. O pescador obediente voltou. O mar estava cinzento e agitado. Gritou, Peixe encantado, de escamas de prata e valbatanos de ouro. O peixe lhe apareceu. E perguntou, O que é que você deseja? O pescador respondeu, Minha mulher me disse que eu deveria ter pedido um palacete num condomínio elegante. Antes que ele terminasse, o peixe disse, Pode voltar. O desejo dela está satisfeito. Depois de muito dar, Agora, ele já não morava perto da praia. Chegou à cidade e viu, num condomínio rico, um palacete tal, em qual aquele que a sua mulher desejava. Que bom, pensou. Agora, com seu desejo satisfeito, ela deve estar feliz, mexendo nas coisas da casa. Mas, ela não estava mexendo nas coisas da casa. Estava na janela. Olhava o palacete vizinho, muito maior e mais bonito que o seu, do homem mais rico da cidade. O seu rosto estava transtornado de raiva, seus olhos injetados de inveja. Homem, o peixe disse que você poderia pedir o que quisesse. Volte, diga-lhe que eu desejo um palácio de rainha, com salões de baile, salões de banquete, parques, lagos, cavalariços, criados, capela. O marido obedeceu, voltou. O vento soprava sinistro sobre o mar cor de chumbo. Peixe encantado, de escamas de prata e barbatanas de ouro. O peixe apareceu e lhe perguntou. O que é que você deseja? O pescador respondeu. Minha mulher me disse que eu deveria ter pedido um palácio, com salões de baile, de banquete, parques, lagos. Volte, disse o peixe antes que ele terminasse. O desejo de sua mulher está satisfeito. Era magnífico o palácio, mais bonito do que tudo aquilo que ele jamais imaginara. Torres, bosques, gramados, jardins, lagos, fontes, criados, cavalos, cães de raça, salões ricamente decorados. Ele pensou. Agora ela tem de estar satisfeita. Ela não pode pedir nada mais rico. O céu estava coberto de nuvens e chovia. A mulher de uma das janelas observava o reino vizinho ao longe. Lá o céu estava azul e o sol brilhava. As pessoas passeavam alegremente pelo campo. De que me serve este palácio, se não posso gozá-lo por causa da chuva? Volte, diga ao peixe que eu quero ter o poder dos deuses para decretar que haja sol ou haja chuva. O homem, amedrontado, voltou. O mar estava furioso. Suas ondas se espatifavam no rocheiro. Peixe encantado, de escamas de prata e barbatanas de ouro. Ele gritou. O peixe apareceu. O que é que a sua mulher deseja? Ele perguntou. O pescador respondeu. Ela deseja ter o poder para decretar que haja sol ou haja chuva. O peixe falou suavemente. O que vocês desejavam era a felicidade, não era? Sim, respondeu o pescador. A felicidade é o que nós dois desejamos. Pois eu vou lhes dar a felicidade. O pescador riu de alegria. Volte, disse o peixe. Vá ao lugar de sua primeira casa. Lá você encontrará a felicidade. E com essas palavras, desapareceu. O pescador voltou. De longe, ele viu sua casinha antiga. A mesma casinha de pau a pique, coberta de folhas de coqueiro. Viu sua mulher com o mesmo venchido velho. Ela colhia verduras na horta. Quando ela o viu, veio correndo ao seu encontro. Que bom que você voltou mais cedo, ela disse com um sorriso. Sabe, vou fazer uma salada e sopa de ostras, daquelas que você gosta. Enquanto comemos, vamos falar sobre a casinha branca com janelas azuis. E depois, vamos dormir abraçados juntos. Ditas essas palavras, ela segurou o irmão do pescador enquanto caminhavam e foram felizes para sempre. Tchau. 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 Tchau.